Música A garotada se reúne com os pais e vizinhos no pátio da casa de Dona Diva. Aqui elas cortam, colam, queimam e montam os mais variados enfeites de Natal. Todos feitos de material reciclado, garrafas pets. Pedro, você gosta quando a sua rua está toda assim enfeitada? Gosto. Por quê? O que você faz aqui? Eu brinco aqui, aí eu volto pra lá pra calar vovó, aí fico queimando, fico ajudando todo mundo. Fazendo os enfeites. Enfeites. Quem poderia imaginar que simples garrafas plásticas se transformariam nesta bela decoração que fez surgir o areião encantado. Na rua Marques Braga, bairro Praia Areião, em Mosqueiro. A ideia surgiu de uma família tradicional da ilha e foi abraçada por toda a comunidade. Isso passa a ser um ponto turístico, né? Passa a ser uma referência pra Mosqueiro. Principalmente pras crianças que hoje em Mosqueiro elas procuram, né? Os pais procuram espaço como esse que não tem, Mosqueiro não oferece. E que também pensamos, né? Neste ponto, em fazer a nossa rua, em enfeitar a nossa rua, em abrilhantar a nossa rua pra que seja apresentado à comunidade. Além de ser um novo ponto de lazer, o projeto ainda atende crianças carentes da ilha. A gente faz isso pra mostrar pro Mosqueiro, pra tirar as garrafas pet da rua, pra não entupir bueiros, até mesmo serve para o meio ambiente, né? A conservação do meio ambiente. Mas foi gratificante. Eu fico feliz, satisfeita de ver que o projeto se realizou. E ano que vem a gente vai estender cada vez mais. Montar toda a decoração levou alguns meses e deu bastante trabalho. Mas tudo foi divertido e gratificante.